Olá, meninas! Tudo bem? E vamos para o nosso novo quadro, Frases Comum em Japonês. São frases que usamos no dia a dia e no ambiente de trabalho. Por enquanto, nós iremos abordar frases do dia a dia. E o tema é Felicitações. E o tema é Desejar Felicitações para um Bom Começo de Ano. Akemashite, Omedetou gozaimasu! Kyunen chua, o sewa ni narimashita. Honen mo, ae kawarimasu zu, yoroshiku onegai itashimasu. Akemashite, Omedetou! Kotoshi mo, dozo yoroshiku! Então, vamos ver frase por frase. Akemashite, Omedetou gozaimasu! Que significa melhores desejos no início de um novo ano. E esta expressão é uma expressão padrão para cumprimentar as pessoas pelo início do ano. E é uma celebração do período mais significativo, cerimonialmente, no calendário japonês. O cumprimento de um ano novo formal sempre começa com essas palavras. Akemashite, Omedetou gozaimasu! E continua com uma expressão de gratidão pela bondade de outra pessoa ou patrocínio ao longo do ano anterior. Kyunen chua, o sewa ni narimashita. Que significa, eu aprecio a sua bondade ao longo do ano passado. Aqui, o falante expressou a esperança de que o ano vai continuar com as boas relações. E continuando esse desejo na forma de um pedido. Que significa, humildemente, peço para que o seu favor continue no ano que vem. E esta é uma salvação formal. Agora, essa expressão. Akemashite, Omedetou, kotoshimo, dozo, yoroshiku! Que significa, feliz ano novo. Não se esqueça de mim este ano. E essa expressão é usada entre amigos. Se falar de uma forma formal, soaria como um tom artificial. Ou seja, se usarmos aquelas quatro expressões que nós aprendemos no início do vídeo, soaria como um tom artificial. Para essas situações, a melhor alternativa é usar um tom informal. Entre os amigos e conhecidos. Espero que tenham gostado. Contate os dúvidas por e-mail. Siga-nos nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Se inscreva no canal, clique na rodinha de entrada. E peça para receber atualizações. Já, minasá, mata, né, minasá? Até a próxima. Tchau, tchau.